João Cruz conquistou o terceiro lugar no Mundial de Patinagem Artística na Argentina. O jovem de 14 anos não contou com qualquer apoio do Estado para financiar a sua ida e teve de recorrer a rifas e doações de amigos e familiares para ir representar Portugal. Com apenas 14 anos de idade, João Cruz conseguiu ir à Argentina representar Portugal no Mundial de Patinagem Artística. A atuação valeu bronze, tal como já o tinha feito na semifinal em Trieste, na Itália. A diferença entre o João Cruz na patinagem e os desportos mais mediáticos são os apoios. Nem o Instituto Português do Desporto e Juventude, nem a Federação, se disponibilizaram para apoiar a ida de João Cruz à Itália e à Argentina. Neste caso, teve de ser a mãe do atleta a angariar 10 mil euros para financiar equipamento, deslocações, dormidas e refeições. Tudo num mês e a partir de doações de amigos e familiares das redes sociais e rifas. Oito jovens portugueses poderiam participar, mas apenas dois, incluindo o João, é que conseguiram representar Portugal na América Latina e trazer uma medalha para casa. Este pode ser classificado como um grande feito, visto que a própria assistência do seu clube, Art Wheels Clube de Patinagem do Sul, é justificada pela falta de visibilidade e ajuda que alguns desportos têm, mesmo a nível interno. Este foi criado por duas irmãs, tal como a Vansacic, Joana e Carolina, em 2019. São já vários os portugueses que vencem por Portugal fora do país, mas são poucas as modalidades onde se pode dizer que o país apoia o atleta.